O preço do ouro subiu em ritmo acelerado desde o início dos anos 2000. Contudo, na última semana, sofreu a sua maior e mais rápida desvalorização dos últimos 40 anos. O movimento, típico do estouro de bolhas financeiras, reacendeu questionamentos sobre o verdadeiro valor do ouro, que já foi abertamente atacado pelo lendário investidor Warren Buffet. Em fevereiro de 2012, Warren Buffet já acreditava que havia uma bolha em andamento, e discorreu sobre o valor do ouro na carta aos acionistas de sua companhia, a Berkshire Hathaway. Juntamos os principais argumentos do investidor a outros estudos publicados por diversos pensadores que corroboram nossa opinião de que realmente o ouro é um investimento com quase nenhum valor intrínseco, utilizado principalmente para especulação. Veja se você concorda. Utilidade. O ouro tem pouca aplicação prática na nossa sociedade. É utilizado em componentes da indústria eletrônica devido à sua altíssima condutibilidade e por apresentar baixa suscetibilidade à corrosão. Também tem diversos usos medicinais, como o enchimento de cavidades dentárias, por apresentar propriedades antissépticas. Mas a principal utilização do ouro hoje é na indústria de joias e decoração, que responde por cerca de 50% de todo o estoque de ouro no mundo, de acordo com o Old Gold Council. Ainda assim, cerca de um terço do estoque mundial de ouro está sob a forma de reservas financeiras, dividido entre fundos soberanos e investidores em geral. A demanda por ouro para todos e seus usos não consegue consumir a produção mundial anual. Isto escassez, a humanidade ainda está acumulando ouro. Além disso, com pouca utilidade prática, o que faz com que as pessoas escavem a terra em busca desse metal, o processem por pureza, o transportem e armazenem em cofres de alta segurança? O que nos leva a gastar dinheiro com uma estrutura de segurança para proteger um metal que não produzirá qualquer tipo de riqueza, fruto, juros ou dividendo? Paralelo com a moeda. O papel moeda e as moedas de metal não possuem quase nenhum valor por si mesmos, pois os materiais de que são feitos não têm valor de comercialização. O valor da moeda vem da confiança de que ela vale alguma coisa. O dinheiro vale porque as pessoas confiam que as outras pessoas vão aceitá-lo em troca de bens e serviços. Atualmente, o dinheiro que existe no mundo é conhecido como fiat money, faça-se o dinheiro. As moedas fiat money não correspondem a uma reserva física de bens valiosos, por isso o risco de perderem valor é maior. A aceitação da moeda decorre de uma ordem do governo, uma lei. Se as pessoas perderem a confiança no seu valor, param de aceitá-la e o valor da moeda deixa de existir. Por sua vez, o governo, através de políticas monetárias, tenta controlar a quantidade de moeda em circulação. Com todas as peculiaridades e problemas, a credibilidade e as contas de cada governo é que dão valor à sua moeda. Sensação de segurança. A renda fixa que rende zero. Em alguns aspectos, a moeda de um país é como um título público. Um papel emitido pelo governo, que tem um valor por determinação do governo. Porém, com duas importantes diferenças, o dinheiro sozinho não rende juros e não tem data de vencimento. Um título sem juros e sem prazo para recompra fatalmente valeria nada. Da mesma forma, o ouro também não produz juros. Se você guardar um quilo de ouro por 50 anos, ao final do período você terá exatamente um quilo de ouro. Ele não se reproduz. E pior, você gasta dinheiro para protegê-lo e preservá-lo. Por essa lógica, o ouro não deveria valer nada. Mas o ouro tem uma coisa que o dinheiro não tem, proteção contra o governo. Os governos podem emitir mais papel moeda, desvalorizando o que já existe, mas não pode emitir mais ouro. Por isso o ouro serviria como proteção contra políticas monetárias dos governos. É por isso que os investidores correm para o ouro em épocas de instabilidade, elevando o seu valor. Onde está o problema? O ouro é comprado por investidores que acreditam que outros compradores, também cientes da improdutividade do ouro vão aceitar pagar mais dinheiro pelo mesmo metal no futuro. Esse tipo de investimento pressupõe que exista um universo crescente de compradores. Cada comprador é motivado pela crença de que sempre haverá mais e mais compradores. Ninguém compra ouro para obter os frutos do próprio metal que continuará inerte para sempre mas sim na esperança de que mais pessoas vão desejá-lo mais avidamente no futuro. Também vimos que muitos investidores compram ouro para se proteger da fragilidade das moedas fiat money. Eles estão certos em querer se proteger, mas a forma como decidem fazê-lo, na opinião de Buffet, é falha. O que motiva o investidor assustado a correr para o ouro é a esperança de que outros investidores sentirão medo das mesmas instabilidades, e farão a mesma coisa, elevando seu valor em tempos de crise. Essa teoria vem se concretizando há décadas. E o efeito manada cria o que conhecemos como profecia autorrealizável. Nas palavras de Buffet, quando uma manada de investidores corre no mesmo sentido, eles criam a sua própria verdade por um tempo. Os preços sobem, ajudando a comprovar a teoria de que o investimento é bom. A notícia se espalha, o universo de compradores cresce, o preço sobe, o ciclo recomeça. Por fim, ele compara o desempenho do ouro com duas bolhas que estouraram nos últimos 15 anos. Empresas ponto com imóveis residenciais nos Estados Unidos nos mostraram o efeito de combinar uma boa tese inicial com a ampla divulgação de preços ascendentes. A persistente subida de preços atraiu até os mais céticos investidores, que sucumbiram a sensação de estar perdendo uma grande oportunidade. No final, muitos investidores perderam fortunas com o derretimento de preços das empresas ponto com em 2012 imóveis residenciais em 2008. É a bolha. Especialistas divergem se o atual movimento de queda representa ou não um estouro de bolha. Não há consenso sequer sobre a existência de uma bolha de preços do ouro. Mesmo assim, é difícil combater os fortes argumentos de Warren Biffi. A recente queda do ouro pode corroborar novamente um provérbio sobre investimentos, de que o que o homem sábio faz no começo, o turno faz no final, mas só saberemos depois de alguns meses, talvez anos. A história nos ensina que certezas sobre bolhas só surgem depois que elas estouram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.